A Praça de Segurança Alimentar e Nutricional encerrou as atividades da Semana da Alimentação no Estado. A atividade ocorreu no Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro. Durante a praça, diversas instituições e entidades apresentaram trabalhos com enfoque na segurança alimentar. A EMATER realizou a distribuição de mudas frutíferas e orientou o público nos principais cuidados com as plantas.